Salve seu lascado, tudo bem aí tio Chico, amigo de Guarulhos, tudo rapaz, tio Chico, eu não pude acompanhar todas as lives recentemente, então não sei se esse assunto já foi abordado, mas queria saber, se eu to sabendo ai do iminente retorno dos documentos em papel moeda, o pessoal me falou hoje disso, confesso que não cheguei a pesquisar, mas queria saber se o senhor ta sabendo alguma coisa, se isso realmente vai acontecer, e o que a gente faz no caso de, a gente já ta com documento digital, vai ter que fazer alguma coisa, pagar a emissão, eu acho muito esquisito, essa emissão de papel moeda pra mim parece um retrocesso sabe, se o aplicativo é uma coisa que ta dentro do celular da pessoa, que é feito com base nos dados da pessoa, no cadastro da pessoa, a gente tem a opção até de acessar com digital, os celulares que tem esse recurso né, e ta tudo certinho, ta tudo integrado com o sistema do Detran, e funciona, e funciona, pra que fazer a pessoa andar com o papel de novo. Ótimo Chico, acabei de dar uma olhadinha aqui na internet, parece que isso ai foi pressão dos despachantes hein, o TRF4, se não me engano é esse o nome, tribunal, ele determinou a volta disso dai, devido a diversos processos abertos por despachantes, que eles saíram perdendo né, então é isso, agora só não sei se vai ser obrigatório ou não, mas, não sei, parece que já voltou até, vamos ver. Igor, um beijo, isso ta nebuloso, ta muito doido, parece que ta tramitando, mas parece que vai voltar esse troço do papel moeda mesmo, o documento, mas deixa eu falar uma coisa, isso realmente foi dos despachantes, eles entraram com a ação, mas deixa eu te falar uma coisa, vamos pensar comigo, amigo, eu prefiro a josta do papel moeda, mil vezes, me dava menos dor de cabeça, eu tenho pelo menos um veículo com essa josta ai de ATPV, E o que que é o ATPV? É autorização para transferência de propriedade do veículo, autorização de transferência, para transferência de propriedade do veículo digital. Olha só como é o Brasil, você tem esse AP, AT, desculpa, ATPV, você tem esse ATPV, e em tese, você teria que ter tudo isso mais fácil, você deveria digitalmente transferir para a pessoa, e isso ser uma coisa prática para poder até evitar aquelas filas do Detran, aquelas coisas absurdas. Na realidade, nada disso adiantou, porque quando você pega e vende uma moto, agora, motos que você adquiriu recentemente sem a cédula, aquele papel cédula, que é o DUT para alguns lugares, aquele documento de transferência mesmo do veículo, aquilo ali era bem mais prático, muito mais prático, porque o papel cédula, você vai no cartório, primeiro você preenche lá os dados do comprador, coloca o valor, o endereço, o nome do comprador, vai no cartório, porque aquele documento ali já é um documento de transferência, homologado, está lá, é um papel cédula, é muito mais difícil de você burlar, falsificar, porque é um papel moeda, e já é isso aí, só pelo fato de ser um papel moeda, já dá mais credibilidade, e dificulta a falsificação. Então, você vai no cartório, o cartório vai lá, você reconhece a firma, faz a declaração de venda, pronto, resolveu. O cara vai lá, ou entrega para o despachante dele, o despachante resolve, ou você vai lá no Detran, está aqui, o documento de transferência, está aqui, pronto, acabou, resolveu, pronto. Só que agora não, agora com esse ATPV, você, meu Deus, é uma burocracia louca, cara, você tem que ir no cartório, aí você vai ter que fazer todo esse procedimento num papel lá qualquer, e aí você tem que ir no Detran, igual, ou seja, eles prometeram uma coisa que era para ser prática, digital, mas não, é a mesma coisa, você vai ter que ir no Detran lá e entregar. E você quer saber o pior? Para você pegar esse papelzinho, você tem que ir lá no Detran, pedir o papel, vai lá, preenche os troços, vai no cartório, registra tudo e volta para o Detran. Tá bom para você? Você tem que ir no Detran, pedir o papel, esse ATPV. Depender, porque cada Detran é uma loucura, tá? Cada estado, os Detrans, eles não são unificados, não, tá? Tem Detran que tem uma política assim, assado, e aí você vai no Detran, pega o ATPV, leva para o cartório, preenche as honras todas, depois volta para o Detran. Velho, então melhor continuar com o papel cédula, a moeda, é melhor, velho, mil vezes melhor. Então, de praticidade, não teve nada. Outra coisa que estão falando em mudar é a placa Mercosul. A placa Mercosul, eles estão com diversos problemas, porque além de ter ficado mais cara do que aquela placa antes, a placa do Mercosul, existem algumas exigências que... Aquela primeira placa proposta, alguns anos atrás, ela tinha QR Code, ela tinha o brasão do Estado, ela tinha lá um brasãozinho do Estado, era identificado qual Estado você tinha essa identificação, e eu acho importante a identificação do Estado, até porque isso serve para você identificar alguns carros que estão circulando em uma cidade, carros de outro Estado, forasteiro, alguma coisa assim, você identifica facilmente se o carro é daquele Estado ou de outro Estado. Isso é importante na identificação de uma placa. Todo mundo hoje é Brasil. Então, você tinha alguns selos lá de identificação e alguns itens de segurança para evitar a clonagem das placas Mercosul. Todos eles foram caindo no decorrer dessa homologação da placa, até que hoje a placa não tem quase nenhum item de segurança. E a placa, a proposta dessa placa era reduzir os custos. Mas, this is Brazil, não adianta. A placa ficou três vezes mais cara até, em alguns lugares. E você tem que... São algumas empresas que podem imprimir essa placa e ainda assim ficou mais caro. Mesmo você tirando aquele selo, o lacre, facilitou, você não precisa mais ir para aquela fila do Detran só para o cara botar aquele lacre. E mesmo assim, alguém podia roubar aquele lacre. Tinha alguns lugares que tinha gente roubando aquele lacre ali. E você nem lembrava. Já teve uma pessoa que eu conheço, que eu conheci, e essa pessoa, ela teve... Estava lá, normal, foi parado numa blitz e ele descobriu na blitz... E tomou multa, tá? Multa grande. Descobriu que não tinha lacre a placa do carro dele. E quando ele ia lembrar de que tinha lacre na bosta da placa do carro dele, na época que tinha esse negócio de lacre, tomou uma multa pesadíssima. Por quê? Porque alguém roubou o lacre. Então, essas maluquices... Então, assim, eu achei legal que não tem mais lacre na placa. Mas, assim, o Brasil é dose, cara. O governo, o Estado, ele cria mecanismos para tentar enganar a gente, para facilitar. Mas, ao mesmo tempo que ele quer facilitar, ele cria burocracias para poder cobrar por isso. E aí, vamos lá. Eles justificaram que eles iriam ter... Você fazendo esse ATPV digital, você diminuiria o custo de produção ou de impressão desse papel moeda. Mas, eles continuam cobrando. Tá lá. Todo ano você paga uma taxinha lá nos impostos. Você paga essa taxinha. Sabe o que eles alegam? Que aquela taxinha lá do licenciamento você paga? Porque eles alegam que tem os custos com os servidores, para poder bancar toda essa estrutura digital. Ou seja, nada mudou. Você continua pagando como se fosse antes. Sendo que eles alegaram que toda essa digitalização, tudo isso é para facilitar tanto a vida do cidadão, e também para reduzir custo. A gente sabe que o servidor, para o Estado, ele não vai ficar tão grande. O custo não fica tão grande assim. Isso é uma falácia. Isso é uma conversa para a boi dormir. Era para reduzir o custo, sim. Não era para manter. O custo de você imprimir num papel moeda, num papel que tem todos os itens de segurança, é muito maior do que você manter servidor. E hoje qualquer pessoa que trabalha em tecnologia sabe que servidores, ainda mais o Estado, o Estado, a federação, consegue negociar, sim, servidores num custo infinitamente inferior para poder manter toda essa base de dados. Então isso é conversa fiada. Então o que a gente tem que observar? Se isso vai gerar mais imposto para a gente. Será que isso aí não é uma jogada para aumentar novamente? o valor do licenciamento? Presta atenção. Tem que ficar de olho nesses caras. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.chico.sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Zhang Guijay corta.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepúveda.sepúbulda.sepúатов э negócio-laspúlveda.sepúudiou real.sepúlveda.sepúlveda.sepú�데.sepú disregard eo8o2o jrôs.lveda.sepú Victor.sepú yoga.sepúlveda.sepúlveda.sepúlveda.sepú Conservação.sepúligencia.sepúlveda.sepú覺得 um visualização em séptúete.sepúосто tem